Suas cabeças quase me deixaram doida quando eu vi passando. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Hoje vamos falar sobre alopécia androgenética, que é aquela calvície que atinge muitas mulheres, né? Sim, Kátia. E muito pouco divulgado. Então, mas qual é a diferença dessa alopécia androgenética pra outra alopécia comum? Então, Kátia, existem as doenças, vamos falar pra... Que é calvície, né? Que é calvície. Na questão das mulheres, né? Hoje nós vamos falar pra vocês mulheres, tá? O que que acontece? A alopécia é uma queda de cabelo. Existe uma queda de cabelo por alguns motivos, por exemplo, o efluvio telógeno. O efluvio caiu na fase telógena. E existe a calvície feminina, que hoje nós vamos falar sobre ela, tá? Qual é o problema dela? Eu tenho uma alteração genética que vai fazendo com que um cabelo vá afinando. Agora, a gente tem até, gente, uma matériazinha rápida que a gente fez, explicando o que que é a alopécia. E tem depoimentos também de algumas pessoas. Vamos ver? Vamos. Olha lá, rodou. Queda de cabelo é um fenômeno natural que ocorre com todo mundo. Porém, quando a quantidade é muito elevada, deve-se acender um sinal de alerta, pois pode ser alguma doença. E se junto com a queda vier o afinamento do couro cabeludo, pode ser o indício de uma alopécia androgenética. Esse termo que mais parece um palavrão é, na verdade, o nome de uma doença genética, que também é conhecida como a calvície feminina. A alopécia androgenética ocorre nos folículos capilares, propiciando o afinamento dos fios, até que eles não cresçam mais, levando a falhas no couro cabeludo e depois a rarefação por completo em determinados pontos da cabeça. Alterações hormonais nas mulheres podem piorar o quadro da doença em qualquer fase da vida. Tal como ocorreu com Paula, jornalista que descobriu o diagnóstico de alopécia androgenética há 10 anos. Eu comecei a perceber no banho, né, que eu acho que é onde a gente mais percebe também. E de fato, mulher realmente tem uma queda maior, né, está lavando, aí sai aqueles fios e tal. Mas aí eu comecei a me preocupar um pouco mais, porque aqui em cima começou a ficar uma coisa muito rala. O principal problema que eu tive antes de procurar ajuda médica para tratar de fato e entender o que era doença, foi tratar essa questão pessoal, né, porque começou a abalar muito a minha autoestima. Eu acho que mulheres no geral sofrem muito por conta disso. E após passar por diferentes métodos de tratamento, conseguiu estabilizar e melhorar o quadro e pode arrasar com um lindo penteado no seu casamento. E eu estava muito preocupada da forma como eu iria me apresentar, né, para o meu noivo, para os meus convidados. Eu tinha muita preocupação também com os outros, né, depois que eu fiz a terapia, tudo, eu acabei também começando a me preocupar comigo, né, o que que para mim importava e etc, enfim. Mas o meu casamento era algo importante, né, para mim principalmente também. Foi lindo o meu casamento, me senti a mulher mais bonita do mundo no dia, né, assim, para mim isso foi importante. E comecei, fiz o tratamento, né, vi resultados, assim, fantásticos. A gente tem que seguir em frente, acreditar e gostar de você mesma. Eu acho que você tem que estar em paz com você mesma. Além de afetar a autoestima feminina, existem casos em que a doença influencia também a área profissional. Como ocorreu com o Dani, que é modelo e também passou por um longo processo até encontrar o tratamento ideal. Eu senti a queda, assim, o inverno tinha mais queda, mas eu tive uma época específica que eu tive uma queda muito grande. Provavelmente por estresse, falta de vitamina, nunca tem um diagnóstico muito preciso, né. Mas eu cheguei num ponto que as pessoas começaram a falar que achavam que estavam conseguindo ver meu corpo cabeludo, que eu estava com pouco cabelo. Me incomodava muito conversar com as pessoas, as pessoas ficarem olhando para a minha cabeça. Isso influencia diretamente no meu trabalho, né. Então, por exemplo, o comercial de cabelo eu não podia nem sonhar em fazer. Eu já tive que maquiar o couro cabeludo para fingir que tinha cabelo, porque estava parecendo do jeito que o cliente queria que eu colocasse o cabelo. São várias coisas, assim. A demora para identificar o problema e procurar a orientação adequada podem comprometer ainda mais o cabelo. Por isso que a informação é sempre a melhor solução. Eu fui num dermatologista e aí ele me deu tudo o que eu precisava, que eram as vitaminas e tudo para o cabelo parar de cair. O cabelo parou de cair, só que ele não voltou a crescer. Então, onde ele estava, ele ficou. Então, eu fiquei com aquela falha e não tinha mais jeito. Para mim, não tinha mais jeito, né. Aí, eu acabei desistindo e achei que era isso, que não tinha jeito, que eu não tinha mais queda e eu estava satisfeita. E achei que não tinha como fazer crescer o cabelo. E aí, uma amiga minha, um dia a gente foi trabalhar juntas e ela tirou um monte de... Um aplique gigante que ela tinha no cabelo e eu vi que ela tinha um cabelo bem pouquinho. E eu fiquei horrorizada. Eu falei que ela tinha muito menos cabelo que eu. E aí, eu conversei com ela sobre isso e aí ela me mostrou como que estava a raiz do cabelo dela. Então, ela estava com a cabeça completamente cheia de cabelo. Só que esse cabelo não tinha dado tempo de crescer ainda para formar o rabinho de cavalo. Só que eu vi realmente que tinha uma grande diferença entre o cabelo que estava nascendo e o cabelo que já existia. E eu fiquei muito impressionada com o resultado. E aí, eu fui procurar também para saber. E aí, chegando lá, ela fez alguns exames muito específicos que ninguém nunca tinha feito. Ela me explicou também de uma forma. Eu acho que as pessoas não sabem que existe uma forma de reverter isso ou de paralisar o processo da queda de cabelo. Saiba mais sobre essa doença e tire todas as suas dúvidas agora no Mulheres. Gente, mas eu não sei. Cada caso é interessante. E eu estava vendo, assistindo matéria também, estava conversando com a doutora Isabel. Você viu só aquela moça, eu não lembro o nome da primeira, que depois... A Paula, né? A ideia dela era, claro, ter cabelos sartos, saudáveis, mas no casamento usar uma grinalda. Ela não... E ficou tão lindo. É, a história dela, você viu, ela não conseguia colocar uma grinalda. Então, que lindo. Então, tem tratamento. Tem, Kátia. Vamos entender, gente, que tratamento é esse. Estão falando de uma alopécia que é genética. Então, essa aqui a gente não pode evitar, não tem como evitar. Mas dá pra gente, como a gente viu no vídeo, parar a queda de cabelo. Mas tem a hora certa com tudo isso, né? Sim, tratar. Então, volta, Isabel. E aí a gente começa a falar, gente, que legal, olha isso. Voltando com a doutora Isabel Martinez. Então, quer dizer, a gente viu ali casos de alopécia. Sim. Mas de formas diferentes, né? Kátia, o que que acontece? Essa alopécia androgenética, que é a calvície feminina, ou alopécia de padrão feminino, como se fala muito nos Estados Unidos. O que que ela faz, gente? As pessoas perguntam, tá? Ela faz isso aqui, Kátia, ó. O fio começa assim. O fio começa assim. Ele era grossinho, ó. Ele era grossinho. Pode mostrar, Kátia? Agora aqui dá pra ver, ó. Isso. O fio era grossinho. A cada ciclo... A cada ciclo, ele vai diminuindo a espessura, né? A espessura do fio, tá? E o tamanho que ele vai crescendo. Então, ele vai ficando... Não é que aqui tá começando... Ah, por isso que a gente fala assim, ah, é fio novo. Não, a gente tem uma técnica de olhar se o fio é novo ou se é um fio miniaturizado, que a gente chama de miniatura mesmo. Aqui é o que tá acontecendo. Até que ele chegar aqui, é um cotoco. É um cotoco. É um nadinha. É um nadinha. E o fio muito fininho, tanto que no vídeo quase nem dá pra ver, né? Nem dá pra ver. É tão nadinha que qual é o próximo passo dele. Não sei se assim vai melhorar pra ver. Ó, o próximo passo dele... Vê se melhora, Kátia. Parece um cílio. Você tem um donzinho. Gente, parece um cílio. Olha aí. Ó, parece, né? O próximo ciclo dele é não nascer mais. Por isso que fica calvo. Agora, que tratamento... Porque elas falaram muito em tratamentos, né? Que tratamentos existem pra alopecia? Porque já que a gente não pode prevenir... Sim. Porque é genético. A gente começa a ver que tá ficando mais calvo, que os cabelos perderam o volume e tudo mais. Já é hora de começar a cuidar? Sim, Kátia. Muito legal o seu comentário. O que que acontece? Tratamento, existem vários. Como ela é genética, eu não consigo modificar o meu gen, mas eu tenho que trabalhar no que interfere no crescimento deste cabelo. Tá. Tá? Além disso, além da genética, tá? Que já faz com que esse ciclo diminua e o diâmetro diminua, existe também uma coisa que é o quê? A vida dela. Por que que eu tô dizendo a vida do paciente, da pessoa em si? Por quê? Alterações hormonais outras, como problemas na tireoide, tá? Alterações de hormônios masculinos, outros problemas podem piorar o quadro da alopecia androgenética. Ah, então quer dizer, eu posso melhorar nisso, resolvendo essas doenças secundárias, vamos chamar assim. Exatamente isso. Agora, Kátia, assim, como uma coisa que eu peço muito pras pessoas, tá? Elas não se reconhecem. Então, assim, o tratamento, existem vários tipos de tratamento, cada vez mais a tecnologia ajuda bastante, tá? Algumas coisas têm que entrar com medicações, tá? Em alguns casos, nós temos que entrar com medicações e outros a gente consegue tratar paliativo não precisa de remédio, tá? Agora, pra gente entender, já que você falou que é bom a gente ficar atento pra gente se reconhecer. Pra mim, aqui não tem nada. Agora, não sei se não tem ou se tem alopecia. E essa daqui, Kátia, ó, essa daqui, sua amiga que você... Ó, tá bonitona essa menina. Tá bonitona, não tá? Tá meio ralinho aqui, mas... Parece ser um grande problema, né? Então, muito legal. Sabe por que eu trouxe essa boneca? Olha só, você viu que o cabelo dela, dá licença, tá? Eu vou fazer aqui um, como todo mundo usa, né? Pro ladinho, bonito assim, charmoso. Ó, tem problema? A gente vê que tá mais ralo, mas não... Bem pouquinho, né? Esse é pouco. Isso é o que acontece na maioria das pessoas. Essa paciente já... Essa paciente, essa boneca. Acho que é uma paciente. É uma paciente. Essa boneca já tem rarefação. Olha como eu vou te mostrar. Por que que tá com o cabelo assim? A maioria das pessoas começam a usar o cabelo de lado... Pra esconder? Pra esconder, às vezes no inconsciente. Ela fala assim, ah, deixa eu botar de lado, porque fica mais volumoso. E aí, olha, ela não consegue se enxergar, mas olha aqui, ó. Nossa Senhora, aqui tem bastante. Vamos comparar com essa outra aqui, né? Olha a diferença, gente, das duas. Tá vendo? Então, é normal que apareça essa quantidade aqui. Isso, essa distância, sim. Mas ampliou? Ampliou. Não. Não. Mas chega desse ponto a esse, às vezes em pouco tempo, não? Sim. Existem alguns estudos que mostram, porque existem pacientes que desenvolvem isso até na adolescência. Ah, é? É, existem adolescentes, tá? Com esse problema. Na menopausa ou no climatério, que é o período que antecede a última menstruação, que é a menopausa, a gente pensa, é bom, a gente vai ficando mais maduro, como você disse, é mais velho mesmo. E o cabelo vai ficando mais fino. Sim. Ele vai mudando a textura. São os hormônios? São os hormônios. Mas ele cai mais também no climatério? Então, por causa dos hormônios. Por quê? No climatério eu tenho uma alteração hormonal, né? Eu tenho baixa de estrogênio. Essa paciente vai ter uma reação em que ela vai responder o organismo dela, começa o quê? Nascer pelinho. Pode observar quem tá na menopausa. Ai, começou a aparecer mais pelinho aqui no meu queixo. Ela tem uma resposta de, vamos falar assim, de um hormônio, de um hiperandrogenismo. Não tô dizendo que ela tenha o hormônio aumentado, eu estou dizendo que ela responde desta forma, entendeu? E o que você tem que fazer? Tem que tratar. Então, quer dizer, as pessoas chegam na menopausa e falam assim, ah, é porque eu tô na menopausa, então isso é normal. Não. Dá pra reverter, né? Dá pra tratar, Kátia. E assim, se tá mais ralo, nem sempre também é a alopecia androgenética. Pode ser outra coisa, né? Hoje nós só vamos falar de calvície feminina. Mas existem outras doenças na menopausa, que nós podemos falar sobre a menopausa, que acomete muito as mulheres e que começa a ficar bem ralinho, tá? E tem que tratar, porque senão vai ficar sem. Vamos pra algumas dúvidas que surgiram? Vamos ver a primeira delas, de quem é? Olá. Olá, meu nome é Vanira. Eu gostaria de saber se os shampoos que prometem o crescimento e evitar a queda realmente funcionam. Vanira perguntou se os shampoos são eficazes, são? Então, Kátia, é assim. O shampoo, nós chamamos... Existe uma coisa, quando a gente responde, é muito importante que as pessoas entendam. Ele é uma ajuda, tá? Alguns shampoos realmente existem substâncias, tá? Que vão ajudar. Que vão ajudar. Agora... Não no caso dessa alopecia genética, né? Isso aí. Tá? Agora, só o shampoo vai me resolver? Essa é a grande questão. Não. Tem que ir no seu médico pra conversar. Agora ele ajuda, ajuda. Porque pode ter aquelas outras doenças secundárias, como você disse, né? Exatamente isso. Ajuda, ajuda. Mas ele só resolve? Não. Não. Tá? Vamos ver mais uma. Olá, meu nome é Elaine. Eu tenho uma dúvida, doutora. Eu parei de tomar anticoncepcional e eu gostaria de saber se depois que a gente para de tomar o remédio, os cabelos começam a cair, porque isso aconteceu comigo. Se eu devo procurar um médico ou eu espero os hormônios se estabilizarem? Obrigada. Obrigada. Quando para de tomar a pílula, cai o cabelo? Obrigada pelo carinho. Adorei a pergunta. Kátia, acontece muito, tá? Quando você para de tomar anticoncepcional, você tem uma queda. Em alguns casos, sim, tá? Por isso que a gente pede ao paciente pra que procure o seu médico. Porque em alguns casos, a pergunta é assim, por que você tomava o anticoncepcional? Ah, eu tomava o anticoncepcional, porque quando você começa a entrevistar o paciente, você vai assim... Vai se entender, né? A entender. Então, ah, por que você começou a tomar o anticoncepcional? Ah, eu comecei a tomar porque quando eu tinha 16 anos, a minha menstruação era irregular, eu tinha muita dor, a médica achou que eu tinha ovário policístico, quer dizer, achou, diagnosticou como ovário policístico, pela minha menstruação ser irregular, sentia muita dor, então eu comecei a tomar o anticoncepcional por isso. Aí ela tirou o anticoncepcional, por algum motivo, ou às vezes é importante tirar, porque o paciente precisa tirar, mas existia uma causa do por que ela começou a tomar. E quando ela para de tomar o anticoncepcional, você totalmente desequilibra. Desregula tudo, né? Desregula. E aí o que acontece? A doença que ela já tinha, que piorava a queda de cabelo, volta a agir novamente. Então, não é que foi o anticoncepcional? Então. Aí existe em casos... Porque ela estava controlada. Isso aí. Então, por isso que precisa procurar o médico, porque existe a queda por retirar um pouquinho do anticoncepcional, mas ele tem que voltar, e existe a queda que voltou, exatamente como você explicou, o que era antes. Então, ela tem que voltar ao médico, né? Sim, e conversar com ele. Porque em alguns casos, tem mulheres que realmente não podem tomar anticoncepcional, porque tem uma cefaleia intensa, alguma coisa assim. Tanta coisa, né? E aí a gente tem que ir para outros métodos. Mas aí a gente precisa controlar as outras questões do paciente, para que ele não tenha essa perda. Antes da gente ir lá para o quadro, que eu estou curiosa para saber o que é aquilo, qual é o tratamento, então? Você falou que pode ser que, dependendo do caso, entre com um medicamento, um remédio, e faz algum uso tópico de alguma substância? Sim, sim, Cátia. Existem algumas substâncias que a gente usa topicamente, tá? Que é na área. Que é na área, então você vai passar aqui a solução capilar direto. Por quê? Aquele com algodãozinho? Pode ser com algodãozinho ou pode ser com contagota, depende do meio que eu quero. Então você vai passar, porque eu tenho folículo, você vai massagear, ele vai penetrar melhor, tá? Junto disso, dependendo do caso, do grau do paciente, você tem que entrar com medicação vioral, tá? E às vezes você pode, hoje tem técnicas, assim, existem várias técnicas. Laser, microagulhamento, micropuntura, existem várias técnicas de colocar substância diretamente no folículo. Agora, sei que muita gente vai estar pensando, ah, legal, então eu faço implante. Eu adoro você, Cátia. Mais fácil fazer o implante, porque se o careca tira uma parte daqui, o homem que é careca, por exemplo, tira uma parte daqui, uma linha de fios e se implanta e o fio cresce, por que eu não vou fazer isso? Ah, então, é o seguinte, vou explicar rapidinho, senão o diretor me pega daqui a pouco. Ó, o que que acontece? Aqui, nessa região, eu não, da nuca, aqui atrás, ó, eu não tenho uma área que ela sofre a doença da alopecia androgenética normalmente, porque existem casos que a alopecia androgenética é difusa, tá? Na cabeça toda. Na cabeça toda, mas na maioria das vezes, ela tem uma alopecia androgenética que é uma área onde ela sofre com, é um receptor, eu não tenho outro nome pra ele, o receptorzinho dele mesmo. Por isso que você pega daqui e transplanta pra cá. Porém, uma coisa interessante, peguei daqui onde não tem a doença e coloquei aqui. Certo. Só que ao redor continua sofrendo a doença. Continua. Então, eu posso fazer um transplante, mas eu tenho que tratar. Então, quer dizer, eu posso tirar os fios daqui e implantar aqui, mas eu continuar tratando pra que esses fios peguem, vamos dizer assim. Além disso, e os outros não continuem a diminuir, porque a evolução, gente, é o seguinte, a evolução da doença, Cátia, que hoje eu queria muito que as pessoas guardassem isso em casa. Eu era assim, fico assim. Eu tinha um rabo grosso, vou ficar com o rabo fininho e cada vez mais fino. Então, o que é muito importante você em casa ter na mente? Se não tratar, se não parar e continuar tratando, você continua afinando o fio até não nascer mais. Se eu não trato, eu tinha um rabo de cavalo que quando eu fazia era assim, infarto, tá ficando fininho. Não é que ele vai parar e ficar assim, ele vai ficar cada vez mais ralinho. Isso mesmo. Até que fique uma quantidade mísera de fiozinho. Isso mesmo. Então, eu consigo reverter a situação e voltar a ser assim? Depende do caso. Alguns casos sim, outros não. Então, aí vem aquela coisa do tempo. Tempo, eu brinco que tempo é bubo. Se passou muito tempo, o cabelo morreu e naquela área não tenho mais, cabelo nenhum não tenho mais, atividade das células no bubo não nasce mais. E o tempo é o quanto tem? Quantos anos? Então, Cátia, o quanto mais rápido você diagnosticar... Porque varia de pessoa pra pessoa. Isso mesmo. E também, assim, isso como pode acontecer na adolescência, viu que o cabelo ou tá caindo muito, tá? Ou tá ficando mais ralinho. Alguma coisa de diferente, vai no médico. Já vai tratar, né? Ah, eu fui no médico, ele falou que era uma queda, tomei remédio e melhorou. Fica de olho, gente. Fica de olho. E volta no médico. Isso mesmo. Melhorou, ficou bem, ok. Não afinou mais, tudo bem. E tem exame pra ver, porque também às vezes a gente acha... Ah, mas é que estão ficando mais velhos, o cabelo fica mais fino. Mas tem exame pra gente ver como que tá o crescimento e a função do folículo capilar, né? Exatamente isso, tá? Tem como a gente ver, analisar exatamente esse tipo de exame aqui, pra você ver se tem miniaturização ou não. Às vezes é preciso até tirar um pedacinho, que é uma biópsia, pra poder analisar o que tá acontecendo naquela região. Se é difuso ou não, entendeu? Mas dá. Tem que dar o primeiro passo. Muito importante, Cátia. Tem jeito. Volta pra gente ver esse quadro, o que que é. Agora, gente, você viu. O primeiro passo sempre tem que ser da gente, né? Isabel, que quadro é esse? Cátia, é uma brincadeira. Brincadeira? Você sabe que a gente já tá tanto... Eu adoro brincar com você. Ó, de tudo que a gente conversou, eu queria que você deixasse, que pra mim acho que é o mais importante, do que você entendeu, os sinais de alerta pras pessoas. Então, como era e como vai ficando? É, como era e como vai ficando e o que você observa que, pra ela começar em casa, observar. Rabinho era assim. Ficou assim, sinal de alerta. Sinal de... Muito bem. Qual outro sinal de alerta, Cátia? Rápido. Aqui, ó. Tinha o espaço normal aqui, pra gente visualizar o couro cabeludo. Ficou desse jeito. E ali tem um vermelhinho, Cátia. Porque queimou. Aí, pegou só, porque tá careca. E aí, tem aqui também, que vem junto desse, porque é onde você falou da franjinha que a gente tampa. Isso aí. E não se liga, que tá fazendo isso. Isso mesmo. A entradinha, que os homens também têm. Isso. E a escovinha de cabelo, que era só isso. E virou isso aqui. Muito bem. Foi uma boa luna? Foi. Mas, gente, às vezes a gente visualiza nos outros, visualiza em conhecidos e desconhecidos, mas a gente não se enxerga. Não se enxerga. Por isso. Porque não é da noite pro dia, é aos poucos que vai acontecendo, né? É realmente com os anos. Então. É tão com os anos que as pessoas não sentem, Cátia. Então, pra mim, o mais importante da pauta, porque tecnologias, novidades, a gente tá toda hora. É as pessoas... Entenderem, né? Isso aí. E começarem a se enxergar. Por gentileza. Mesmo que você tenha um cabelo fino, analise, sabe? Vai e olha a sua foto na adolescência. Vê se realmente era tão fino ou se você tá tendo que dar mais uma volta na chuquinha aqui pra poder amarrar o seu cabelo. E, gente, o melhor é ir no médico. Se não for nada, ele vai te dizer que não é. Pois é. E se for alguma coisa, começa a tratar e você também vai vendo resultados não da noite pro dia, porque isso é milagre. Sim. Mas com o passar do tempo, a gente vai percebendo que muda totalmente, né? Sim. Como foi o caso das duas, né? Que a gente mostrou na matéria. Pois é. Vou passar pra vocês os contatos da doutora Isabel Martinez. Tem o site, que é o www.clinicamartinez.com.br. O Instagram, arroba Clínica Martinez, também com Z no final. E o Facebook, Martinez com Z, Clínica. E você tem lá várias matérias também legais, né? Sim, Cátia. A gente tá até começando a produzir alguns vídeos, porque às vezes as pessoas perguntam, a gente não tem tempo de responder. No Facebook... Então junta tudo, né? E tá juntando tudo e começando no Facebook da clínica a responder isso. Que legal. E hoje nós vamos, eu e o Silvinho, vamos aprontar depois do programa. E tem a live, né? Hoje tem live. Então aproveite. Vai ser depois do programa? Depois do programa, seis horas. Então faz o seguinte, seis da tarde, você entra no Facebook do Mulheres, tem a live com a doutora Isabel e com o Silvinho, tirando suas dúvidas sobre cabelo. Saúde ou então estética? E por que não? As duas coisas juntas. Porque uma precisa da outra. Sempre. Gente, e assim é tudo na vida da gente. Um depende do outro o tempo inteiro. Obrigada, Cátia. Obrigada, viu? Adorei a Paula.